Um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro terminou na morte de Salete Bernardes, de 53 anos. O acidente foi registrado na noite deste domingo 10 de setembro, em Rio do Sul, em Santa Catarina. Segundo informações, por volta das 20 horas e 50 minutos, a polícia militar foi acionada para atendimento a um acidente de trânsito na rua Estrada Blumenau, no bairro Bela Aliança. No local, ocorreu uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete S10 e um carro Fiat Siena. Salete era passageira do Siena. Outras cinco pessoas ficaram feridas. Na caminhonete estavam dois trabalhadores da Selesc, que tiveram escoriações leves. Em nota, a empresa Selesc informou que o outro veículo invadiu a contramão, causando o acidente. A polícia militar não informou a dinâmica da colisão, mas confirmou a morte da passageira, que estava no banco da frente do carro. Segundo informações do corpo de bombeiros, a vítima ficou presa entre as ferragens do veículo, assim como o motorista de 42 anos, que foi levado consciente ao hospital por uma equipe do SAMU. No banco de trás do Siena, estavam um homem de 47 anos e uma mulher de 57 anos. Os dois também sofreram vários ferimentos. As vítimas receberam atendimento médico no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O sepultamento de Salete ocorreu na tarde desta segunda-feira, 11 de setembro. Salete deixa quatro filhos. Você acompanha o canal e ainda não é inscrito? Ou é a sua primeira vez aqui no canal Radar do Vale TV? Diariamente, nós trabalhamos para levar até você informações, principalmente notícias envolvendo o trânsito no Brasil. É o nosso jeito de informar e alertar a todos sobre o perigo do nosso trânsito. E o nosso trabalho só é valorizado quando você curte nosso vídeo e se inscreve em nosso canal. Assim, fortalece e valoriza o nosso trabalho. Então curte aí e inscreva-se! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri